Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustain da Mina, que comprava livros. Eu pensei se ainda dá pra melhorar um pouquinho aqui a câmera, porque tá um pouquinho pra baixo demais. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Pra falar deste livro aqui, que eu li as primeiras impressões, é uma ação da Astral Cultural com a sua parceira. E a Renata, Renata Marinho, ela ganhou o concurso da Astral que teve, junto com a Increase, que é a agência que eu também faço parte. Então, parabéns, Renata, com um thriller psicológico. E é difícil a gente ver aqui no Brasil mulheres escrevendo thrillers. Não tem muitas, né? Principalmente em editoras grandes. Então, pra mim, é uma honra muito grande poder trazer aqui pro canal uma autora nacional. Eu vejo assim, até nas ações, quando os parceiros escolhem, eu como autora nacional fico, gente, a maioria escolheu só os gringos de fantasia e tal. E não que eu não traga isso aqui pro canal, eu sempre bato nessa tecla, mas eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de ler livros nacionais, ainda mais livros nacionais de qualidade. Não conhecia a escrita da Renata, não a conheço pessoalmente. Passei a seguir ela no Instagram a partir do momento que ela entrou pra Astral e entrou pra agência. Recebi as primeiras impressões, eu adoro livro de thriller. E aqui, gente, a gente tem uma questão que é muito bem trabalhada por ela, que é um gatilho, sim, pra muitas pessoas e é um tabu na sociedade. O que que é? É a relação mãe e filha. O quanto... Eu mesmo, por ter uma mãe maravilhosa e tal, eu sempre falo, gente, mas mãe é sagrado, né? Mãe em primeiro lugar. Mas só que tem mãe que não é mãe. Tem mãe que é uma verdadeira inimiga pra filha, né? Ou pro filho. Tem mãe que é extremamente destrutiva, desculpa. E que acaba com a saúde emocional, mental, do ser humano ali, do filho. Tem mãe que é egoísta, tem mãe que é exploradora. Então, isso, ser mãe, não faz com que a pessoa... Não tem esse romantismo todo de, ah, pari essa criança. Então, agora, sou... E tem mães adotivas que também são péssimas. Então, assim, tem gente que realmente não nasceu preparada pra cuidar de outro ser humano. E que, ao cuidar de outro ser humano, destrói toda a parte dele, ou se coloca numa posição de mandar na vida da pessoa e querer que a pessoa faça exatamente o que ele quer ou deseja. Do contrário, não é um filho bom. Bom, a gente vai ver aqui nessa história um assassinato. Já começa na primeira página a pessoa, né, que assassinou. A famosa Adelaide Simon. Que é uma empresária que sai em capa de Forbes. É uma mulher super rica. Mas uma mulher extremamente problemática. Isso a gente vai descobrir através da Alice, que é a filha única dela. A Alice sempre foi dominada pela mãe. E ela vai, a princípio, sofrer com essa morte. Mas ali, quando ela faz o depoimento, quando ela vai procurar um detetive e tal, o Alexandre, pra poder fazer a investigação de saber, não exatamente quem matou a mãe dela, mas quem era a mãe dela. Porque pra ela, a mãe dela era realmente uma criatura péssima, que sempre controlou as coisas delas. Coisas que eu digo, gente, assim, como se vestir, não podia engordar. Eu acho que vai... Ah, desculpa, eu não desliguei o ar-condicionado. Vai ficar um barulho, mas tá um calor insuportável aqui no Rio de Janeiro. Então, ela fazia o quê? Ela controlava a filha de inúmeras maneiras. A filha chegava a ter problemas de distúrbios alimentares por causa dessa pressão da mãe. Então, aqui a gente vai ver uma filha que sofreu demais nas mãos dessa mulher e que contrata um advogado. Então, pra entender quem eram os inimigos da mãe. Porque, pra sociedade, ela imaginava que a mãe a visse como uma pessoa legal. Só que descobre que a mãe tem, sim, muitos inimigos e muitos motivos pras pessoas terem cometido o crime que cometeram. Ela é encontrada num chalé, desfigurada, de uma maneira que nem o detetive, né, o policial, quer que a filha reconheça o rosto da mãe. Já sabe, já... Ah, já viram que é a mãe, tudo não precisa reconhecer. Porque ela tá de uma maneira que é muito pesada da filha ver. A filha, então, trata de relembrar, né, ela tem uma melhor amiga chamada Tessal e tal, então ela trata de relembrar como é que era a vida da mãe. Ela também tem um namorado, um ex-namorado chamado Diego. E esse ex-namorado, ele também tem uma história muito forte, tá, com ela, que vai se desenrolando ao redor do livro. E aí, falar mais sobre isso seria um spoiler, tá? Então, eu vou deixar pra vocês descobrirem essa história. Sobre o ponto de vista da personagem, eu achei que ela teve um crescimento e uma revelação muito grande conforme os capítulos vão se passando. A gente vai vendo o quanto é uma criação péssima, como teve a Alice, constrói um ser humano, né, que é totalmente traumatizado e tem as suas cicatrizes pra sempre, pro resto da vida. A gente também vê alguns personagens se identificando, se revelando e crescendo na narrativa, de uma maneira que a gente consegue fazer um... montar um quebra-cabeça, onde cada personagem tem ali uma parcela de culpa ou de cumplicidade no que aconteceu. As pessoas que vêm ao redor, amigos, familiares, né, namorados, ex-namorados, então vai ter toda essa relação no livro. Eu amei a forma como a Renata insere a gente no mundo da Alice de uma maneira que a gente identifica casos recentes. Britney Spears com a mãe ou mesmo com o pai, Larissa Manoela, Whitney Houston, casos que eu sempre falo aqui no canal sobre pessoas que têm pais, Michael Jackson, que é um dos mais, né, lembrados sempre, que só pensam em si mesmos, que acreditam que são mais preciosos, mais valiosos do que os filhos e colocam na cabeça deles que eles não são, nunca são à medida, não merecem nenhum elogio e nunca estão à medida ou à altura, na verdade, do que esses pais esperam deles, nunca vão, é, suprem, né, alcançam, desculpa, as expectativas desses pais, que são expectativas inatingíveis, porque só existem na cabeça dessas criaturas. Isso faz muito bem, muito mal, para quem foi criado por essas pessoas. O Veneno do Caracol é um livro com plot twist muito legal, as últimas páginas prendem a gente, principalmente porque a revelação final, por mais que você desconfie de algumas coisas, a verdade mesmo só vem ali nas últimas páginas. A minha nota para esse livro é de que ele é excelente, é um thriller delicioso, eu tenho certeza que se fosse internacional, ele teria sido vendido já para Netflix, para algum streaming. Eu torço muito que isso aconteça, porque foi uma história muito envolvente, sobre um relacionamento que não tem nada de romântico, sim, mães também erram, mães pecam e mães também são tóxicas. Eu vou ficando por aqui, obrigada, Astral, pela oportunidade de trazer esse livro e discutir aqui no meu canal com vocês. O link na caixa de inscrição eu sempre peço para vocês, se vocês forem comprar qualquer produto na Amazon ou esse livro, utilizem os meus links que estão aqui na caixa de inscrição, logo abaixo do vídeo. Se vocês estão vendo pelo celular, tem uma setinha, é só clicar nessa setinha, tem as informações do link na caixa e depois as informações do livro, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijo imenso, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!